Olá, tem documentário no Nação de hoje. Vamos apresentar Faces do Malawi. Dirigido por Caetano Kuri, essa produção mostra como esse país do continente africano preserva e repassa suas tradições através da dança e transmite cultura através do corpo. Assista então Faces do Malawi. Ação de hoje Ação de hoje Ação de hoje Ação de hoje As pessoas noam, todos os seus homens já foram conhecidas. que ficam morrendo. Nós temos amigos que lhe morreram mais vivos e vêmmouth para mim. Muita invadida, vamos, quando for mais uma velha, causes é a que role as conhecidas são sizeuais. Uma velha seikes é a vulnerabilidade. que são os que eu acuerdamos muito. O povo de Chewa veio de Congo, a parte do Congo. Isso foi muito, muito, muito séries atrás. At that time they were part of a larger group which had migrated into the Congo from around the Sudan and Ethiopia area. So they migrated from about there into the Congo and in the Congo basin the population was very large of this original group. There were some problems of people at that time. Problems of wars, problems of disease, problems of governance. And so a group of people decided to migrate away from the Congo basin. That group was what became the Chewa people. Oh my God, that group was what became the Big Mexico. I am a part of a big part of that country, and what happened is the country that is part of the central people in the Congo. This was a part of a study of the rest of the Congo. In the 1960s, there were adults in the Congo of the Congo, and they were named as the start-up as they were named as the Latin American folk community. Você sabe, em Malawi, nós temos mais de 35 tribos diferentes. Mas o importante e o bom é que nós somos Bantus, nós somos todos os Bantus. Tchewa é a maior tribe do Malawi. Tchewa é uma das 8 línguas transbordal de África. Tchewa é uma das 8 línguas transbordal de África. Em Zambia, você pode falar Tchewa. Em várias partes de Zimbabia, você pode falar Tchewa. Em algumas partes da África, você pode falar Tchewa. Em algumas partes da Tanzânia, você pode falar Tchewa. E, claro, a Mozambique, particularmente a Mozambique, é Tchewa. Em algumas partes da África, você pode falar Tchewa. Em algumas partes da África, você pode falar Tchewa. Emруг підails à Mozambique, você pode falar Tchewa. Em algumas partes da África, você pode falar Tchewa. Bebすева é Tchewa. Ada um malvelha. A palestra é chamada de água em São Asfrico. Seria para buscar água e chameleiras. Ela não envolve que o bairro africano na terra em São Asfrico. Mas o Brasileiro adivinha vinha para a gente nãoаем a terra em São Asfrico. Quando nós traçamos, nós temos diferentes grupos de pessoas, mas em Malawi, todas essas tribus, nós somos os Bantus, ok? Então, não há nenhum problema, nós podemos viver juntos. Nós temos diferentes idiomas, mas a intonação é a mesma. Música 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 Eu não sei se aquilo. Eu estou aqui para as pessoas que estão vestindo, como me diz que são uma uma unidade com a flor. Eu estou feliz emllaço uma flor. É uma flor de sva. Uma flor de sva de ser um lugar de ascorro a flor. É uma flor de sva, uma flor de sva. Uma flor de sva. A gente não conhece a gente, mas não conhece. A gente não conhece os outros, mas não conhece. Nesse mundo existe uma atuação. A gente não conhece mais uma pessoa que vive em cima. A gente não conhece mais uma pessoa que vive em cima do mundo. O que é isso? Tem a condição. Tem a condição? Tem a condição de convivimento. A condição de todos os membros. Tem a condição de todos os carros. Acho que tem a condição deramble. Mas também é mesmo que você fosse. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL When people are pounding maize, they have a lot of songs they do. When people are going for initiation rites, you know, like initiation, there are a lot of songs special for initiation. When there is funeral, there are a lot of songs for funeral. When there is commemoration ceremonies, remembrance of the dead, there are a lot of songs special for that. When there is wedding, there are a lot of songs special for weddings, you know. So when people are dancing, there are a lot of messages which are conveying to people. Dances, songs, music, traditional, what, they have a lot, a lot, a lot of messages to people. Songs are very, very important in our culture. They are very important in our culture. O que é o que é o que é o que é o que é? A palavra da Kure Wankuro é um grande dança de Chewa. Nós temos muitas danças, mas esta é a grande dança. É chamado isso porque é realmente não só um dança, é uma instrução. O grupo é um fenômeno muito complexo de Tsewa. Ele envolve a sua cultura. Ele envolve a sua fé. O que eles acham em, em termos de valores. É uma vida. E também é uma entrada para o mundo dos Ancestores. Essa é a essência do Guiwanko. Quando você está lá, você está em um lugar secrurado. Então, tem várias outras danças que são parte de todo o processo. Essas danças têm moral e etícOL. nos ensinamentos religiosos e significados religiosos. A parte mais importante, que é muito secreta, é que não permitem ninguém saber que você é um ser humano. É por isso que, mesmo quando o Guriwankul está dançando, você vê que há uma espécie de fogo e tudo isso. Isso é para ver as escutas. Eles não querem descobrir que você está subindo, porque senão eles podem ver a escutas de um ser humano. Então, para evitar isso, eles até escutam, para que eles não veem a escutas. A CIDADE NO BRASIL 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 Nação de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana! Ação de hoje vai ficando por aqui.